Fala aí rapazes, tudo bom com vocês? Se vocês não me conhecem, eu sou o Gui, sejam muito bem-vindos ao Jet Game e voltamos para a 13ª parte, 13º capítulo da nossa série de Máfia Definitive Edition. Se você não viu as outras 12 partes atrás, os últimos 12 capítulos, recomendo fortemente que você assista para não chegar aqui perdido no canal. Tem os cards aqui aparecendo e eu espero também que eu lembre de colocar na descrição. Mas agora a gente vai ter que aí invadir uma festa de um vereador e meter um boletão na cara dele quando a gente vai dar um discurso. Só paz, só alegria, sem mais delongas, 3, 2, 1, vá até o cais, foi. Já estamos aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui porque eu sempre deixo no talo. Bora, vamos descer? Porque agora, filho, a gente entrou em guerra. Olha o outro batendo a arma na cabeça aqui. Pode deixar, meu filho? Eu vou ficar na linha. Porque agora, filho, a guerra já começou. Vamos de azulzinho ou de verdinho, hein? Vamos de azulzinho? Vamos de azulzinho. Ah, mas eu... Não, peraí, eu vou com o verdinho. Vou com o verdinho porque eu já peguei esse azulzinho aqui já. Já dirigiu um pouquinho ele. Vamos de verdinho. Eu não consigo entrar na verde? Olha, que satanás. Então vamos com o azul, vai. Porque agora, rapaziada, agora começou realmente a guerra aqui. O negócio tá louco. Peraí. Já desliguei o rádio. Pra não me dar direitinhos. E agora o bagulho tá louco. Agora realmente a guerra está em aberto. Tentar matar o Salieri. Arrebentaram o restaurante onde a gente tava. E agora a guerra está instaurada. Vamos atrás, inclusive, aqui do vereador. Que tá junto com o Salieri. Com o Salieri não, né? Com o... Morelo nos rolê aí. Então, rapaziada, já sabe. Quando estiver chegando lá perto, eu dou um salve pra vocês. Até lá. Nem foi tão longe dessa vez aqui. Até que era um tantinho perto. Chegamos aqui no cais. Porque a festa do rapaz onde a gente vai enfiar um balão na cara é no barquinho. Ó. Sou educado demais, hein? Você é louco, cara. Isso aqui é motorista de Uber. Vamos ali. Jogo bonito, hein? O que eu tenho de arma aqui? Nada. Ah, é. Eu não posso entrar armado. Tem isso, rapaziada. Não sei se vocês viram, mas eu não posso entrar armado aqui na festa. Vai ter um cara lá dentro que já escondeu uma arminha pra nós no banheiro. Ixi, eu tenho convite? Vamos ver. Encontre o... Sam. Ok. Vamos tentar pra cá, porque tem dois... Olha, tem coisa aqui pra gente ver. O que que é isso aqui? Ah, ler nota. Agenda da festa. Roberto de... É, guilhote, né? Gilote. Enfim, esse cara aí. Convido a você para uma deliciosa festa de aniversário a bordo do Lost Heaven Queen. Embarque às 3, partida às 14, nossa, uma hora sem fazer nada. Comidas e bebidas às 16 às 19, discurso e fogos artifícios às 19, que é onde eu vou meter o tiro na cara dele. Entretenimento até tarde. O capitão William R. Potter e a tripulação do Lost Heaven Queen nos levarão para a West River, depois pela Central Island, até a imponente Beach Hill. A vista da panorâmica St. Paul Coast estará ao seu dispor enquanto nos dirigimos às barcaças com fogos artifícios preparadas... Desculpa, gente. De antemão para o nosso grande evento. Olha o pessoal aqui, olha. Só o pessoal aqui que está envolvido aqui nos negócios, né? Todo mundo... Deve ser o pessoal da alta, né? Da alta sociedade que está sempre envolvido com o negócio. E às vezes nem sabem que os caras são tão ruins, né? Quem que é você? Você é o Sam? É, o Sam. Vou pegar a roupinha do marinheiro ali, que você deu uma chapuletada no maluco. Cara, ninguém está vendo você aqui e desconfiando que você está aqui sozinho com uma garrafa no... Tudo bem, vai. Calma aí, meu amiguinho. Ó, tem mais um negócio aí pra gente ler aqui, ó. Ler nota. Exigência da segurança, muito bom. A quem interessar, possa. Escrevo em referência ao meu próximo evento a bordo do Lost Heaven Queen. Hoje foi avisado cerca de um potencial ameaça ao meu bem-estar. Portanto, levaria a minha própria equipe de segurança para a festa. Também espero o seguinte. Primeiro, somente os portadores de ingressos serão permitidos a bordo. Segundo, sua tripulação não será admitida na área do bar. Vou transitar apenas entre os meus amigos mais íntimos. Três, a tripulação do Lost Heaven Queen precisa ficar atenta a comportamentos suspeitos. Então, eu não vou poder entrar na área do bar, né? Tá aqui? Cadê o rapaz que ele dá um cacetão? Isso aqui é um banheiro? Ah, isso aqui é um banheiro. Cadê? Aqui. Tá dormindo aqui, né, amigo? Espero que não tenha matado o cara, né, porra? Ele podia ter feito e já tirado a roupa, né? Já deixado, tipo, num esquema, né? Deixado o cara amarrado, sei lá. Essas paradas meio ritmo que as pessoas não conhecem, gente, quando a gente troca de roupa é meio esquisito, né? Meio que super-homem colocando óculos. Se bem que no ritmo eles faziam isso até que bem feito, né? Se você, de fato, aparecer ali em alguém que o pessoal conhece, eles falam Não, eu não te conheço, hein? Vamos lá. É, filha da puta, saber que você ia conseguir. Beleza. Beleza, pelo telhado. E como eu fujo? Vamos lá. Vamos lá, assim como nós já vimos. Você deve estar lá no tempo. Não se preocupe. Vai ficar mais fácil, como os ovos no café. Olha bem, Ty. Bom, então eu vou pra lá. O elfa não se torna. E, mantém. Olha o pó ali em cima. Tá, cara, mas aí eu vou atirar e vai começar os fogos artifícios e eu vou embora no meio da confusão. Mas os caras não vai ver o corpo já caído? Tipo, o cara... O cara vai tomar o tirão na cabeça e os caras, tipo... É, morreu, salta fogo. Ele vai tirar isso? Você certeza que o diabo vai matar o Galati. Se sair daquele pão, ele vai precisar de um anjo guardiã. É verdade. Você não precisa de um anjo. Ele tem que nos procurar por ele. E é bom vocês cuidarem de mim mesmo, hein? É bom vocês realmente me ajudar, cara. Porque eu vou estar no meio de um barco, no meio do nada, então... Já acabei sim, senhor. Eu estava indo limpar as ruas. Eu ouvi alguns vendedores compreendendo. Você está voluntário para limpar as ruas? Ha, qualquer coisa. Eu tenho uma roda ali. Sim, senhor. Pergunta de tripulação sobre o zelador. Tem que encontrar a arma. Esses pontos vermelhos são seguranças? Deixa eu dar uma olhadinha. Pergunta de tripulação... É. Só ver se esses caras são... Que da hora, hein, velho. Tem um negocinho aqui, ó. Ah, tá. Isso aqui é um negócio que eu já li. Quem que é você? Você deve ser importante, né? Tá com uma setinha aqui. Não sei se você que é o cara que eu vou ter que matar. Mas pra quem que eu pergunto? Posso passar aqui, gente? Eu não consigo passar aqui. Isso aqui é pelo outro lado, então? Vamos tentar lá pelo outro lado. Ou aqui. Aqui por dentro. Não. Caceta. Ó, tem mais coisa em vermelho aqui, ó. Ah, vocês são capangas, então? É, vocês são da segurança. E aí, irmão? Eu tenho que falar com você? É, ele tá lá dentro. É pra lá que eu tenho que ficar fora, né? Que ele mandou o negócio lá ficar fora. É, ali é o bar. Ficar fora da região do barco. Do bar. Eu posso falar com você ou parceiro? Ou não? Não. Acho que eu posso falar só com os caras que tá com o negócio em vermelho mesmo, né? E aí, irmão? Tá bom. Tô descendo aqui. Deve ser aqui embaixo, né? Ó. E aí? Meu Deus. Bora lá, velho. Cara, e pensar que isso aqui... Olha, eu tô no meio do marzão mesmo. A gente deve tá na costa da cidade, né? Deixa eu ver. É, ó. A cidade tá ali na ponta, ó. Bonito. E pensar que nessa época aqui, cara, era próximo do Titanic, né, mano? Os barcão ali... A vapor e dando merda com frequência. Bom, vamos descer aqui. Ele deve tá na sala das máquinas. Só que deveria ser uma chiqueza só. Opa, 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 opa. Deixa eu já ver uma coisa. É, ó. Aqui temos kit de primeiros socorros. Vai dar uma treta nesse negócio. Tô sentindo aqui. Esse capítulo aqui é muito provável que nós morremos bastante. Eu morro a bastante. E aí, tá bêbado mesmo, tio? Tomy, certo? Eu acolhei a arma na John e a Stern. No meio da deca. Onde está o Stern? É. É. Ah, a chave está na mesa lá. Sim, senhor. Você foi subornado pela gente? Nossa, é uma sujeira, né, cara? É um comprando outro, o outro comprando um. E você vai ter encontrado por fora. Entende? Ah, sim. Ah, eu entendo isso. Tudo bem. É um comprando outro, o outro comprando um. Que sujeira, né, velho? E é aquele negócio, né? Como é que um ser humano nessas posições de ser um chefe de... de máfia, de não sei o quê? Como é que um cara desses vive, né, cara? Até onde compensa você ficar fazendo essas cagadas aí e ter as manhas de fazer os rolês errados e não sei o quê? Porque... com o Salieri. O que você vai fazer com isso? Mas eu vou te acabar aqui com você agora, rapaz. O que você vai fazer com o Salieri? Ei, eu vou te colocar aqui com o Salieri. Eu vou te colocar aqui com o Salieri. Aí tem sim, senhor. Eu vou jogar na água, vai ser agora. Aqui no cantinho, ó. Ninguém vai nem ver. Pera aí. Vai ver pra água, vai ser agora. Falou. Ninguém mandou mexer comigo, velho. Onde é que tá essa arma, velho? Onde é que tá essa arma, velho? Onde é que tá essa arma, velho? Dentro da privada? Que merda de pistola. Porra, eu vou ter que ir pro telhado, eu vou ter que acertar... Com essa mira... Ai, 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 ai. Encontra uma posição estratégica. Vamos para a posição estratégica. Subir aqui, porque é no telhado que eles falaram, né? Mas com essa mira que é desse tamanho, assim, ó. Parece um sei lá o quê. Creio que vai ser um tanto... Opa! Tudo bom? Tchau, senhor capitão. Você não me viu aqui, viu? Qualquer coisa, eu sou um... O que mais tem é kit médico aqui, rapaz. Isso vai ser uma zona. Olha o tanto de coisinha pra se esconder aqui, ó. Deve ter bala pra cacete aqui em cima, né? Isso aqui é o quê? Óleo, azeite, sei lá. Será que dá pra me atirar pra explodir? Não sei. Olha, isso aqui é bem estratégico mesmo, hein? Ah, e o Polo e o Sam vai ter que vir me ajudar muito rápido aqui, cara. E aí, John. Espero que você esteja gostando de se divertir. As longas as barras estarem abertas, counselor. Ha, ha, bom homem. Tenha uma nota pra mim, né? Bom de ver você. Obrigado por vir. Vamos lá. Começar a fazer as coisas ao vivo. Ele não tá me vendo ali em cima, mano. Parecendo uma coruja. Aguarde os fogos e artifício. Oh. Só que se eu levantar aqui pra mirar, eles já vão ver. Aí já. Já arrumando a mira. Mais um pouquinho. Um pouquinho pra esquerda. Galera. É mais ou menos aqui. Aguarde os fogos e artifício. Vamos aguardar. Eu tô nervoso, gente. Nossa, aniversário de 50 anos dele. Obrigado. Obrigado, todo mundo. E agora para as ferramentas, hein? Mate. Pou. Já era. Ah, aqui é o fogos e artifício. Eu já vou encostar aqui, mano. Quem chegar vai, vai tomar. Olha como os caras são as esponjas de bala, mano. Só tenho mais quatro bala, hein? Vou botar essa aqui de novo. Ah, trocar para a automática? Vamos pegar a automática. Bom. Vou pegar aqui. Beleza. O que eu tenho que fazer, cara? Para onde eu tenho que ir agora aqui? Fuja para a lancha. Não sei onde tá a lancha. Sai daí, sai daí, sai daí. Onde os caras tão atirando, gente? Ali, ó. Ui. Caraca, não tá atravessando o bagulho? Pera aí. Deixa eu sair daqui de dentro que... Por aqui não tá dando certo, não. Ué, mas como é que eu saio daqui, caralho? Aí, ele não deixa eu atirar, mano. Por onde que eu saio? Ah, meu Deus. Ui. Beleza. Vamos lá. Tem um aqui, né? Merda. Eita, porra. Tem os dois lados. Vamos pro lado de lá, vai. Beleza. Merda, encosta. É lá no fundo que tem o negócio, né? Eu acho que é. Eu vou correr lá e pegar. Ih, não era que não. Deu ruim. Esse sim, já era que tinha o... Vou correr aqui. Mas aí, peguei a arma desse aqui. Jóia. Mano, onde é que tava o. O kit de primeiro socorro, mano? Aí embaixo? beleza já carrega é mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho eu quero aquela 12 ali em cada 200 de cano curta é boa não 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 vamos vamos dar volta por lá vamos dar volta por lá boa moleque você é doido parece de um wiki ai e tem uma bala só ui tem que vai dar o meu deus mano onde é que tem a merda do aqui com a imperadora de novo quando coisa prova de bala por aqui e agora nossa falei colete a prova de balão o kit de primeiros socorros eu olhei vindo pra cá já esqueci onde tem isso aqui instruções para fogo de artifício carreira cartucho com muito cuidado blá 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 foda-se e ai não 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 vou morrer agora aqui velho não acredito e ai aqui ó maravilha peraí vai mano pega ali ó corta eita recolho vamos vamos chegar mais perto que tá foda vai vai meu deus do céu bora time pelo amor de deus caraca conseguiu você morrer ai conseguiu e os fogos não podem correr morte na água troféu conquistado feliz aniversário capítulo concluído muito bem rapaziada estou muito orgulhoso de mim passei um sufoquinho porque eu sou ruim mas tudo tudo no seu controle sortudo desgraçado 35 a música tá assim ó só que vai ser na sequência não vai passar nem tempo é o irmão do maluco lá e aí ah o vincenzo está atrás dele e e e um senão em acho que o semi vincenzo não vai conseguir não eita porra ele desviou assim o cara parece muito meticuloso aí o 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 Calma, mano. Vocês vão morrer aí, velho. O Sam também, em cada capítulo que passa, se fode mais, né? É tiro que toma, é espancado, bate o carro. Isso é bem mortal, velho. Ele está matando ele fora do fronteiro do trade. Ele só deu uma boa pausa, é tudo. Sergio Morello sempre foi sorteio. Ele nasceu com mais brains do seu irmão, isso é por certo. Vamos pegar ele, boss. Não, você tirou esse trabalho. Você está com os espelhinhos de espelhão. O Sérgio é realmente irmão, então, do Morello? O Sérgio é realmente irmão, então, do Morello? O Sérgio é o top-runner do Morello. Ele controla as unidades, o que significa que ele controla as portas e ataca tudo que é importado na cidade. Nós o matamos e uma grande parte do income de Morello será desculpa. Não tem dúvida. Algum ideia sobre como chegar a ele? Eu não quero terminar em um árvore como esses dois. Você vai esconder seus espes. É um trabalho custom. Atenção ao starter debaixo do carro, ele vai ser uma torta humana quando ele se torna a chave. Ah, mas eles já estão acostumados com isso, né? É, não desculpe. Mexa-lo. Fale-lo perto dele. Sim, está seguro. BOOM! Fale-lo perto, Tommy. Para todos os nossos caras, o Morello foi morto. E para todo o dinheiro que ele foi levado de nossos poquets. Eu vou cuidar de nós. Caraca, eu virei um ritmo mesmo, né, velho? É só fazer a coisa e aceitar o que estão te mandando fazer. Aí acaba entrando naquele dilema do Red Red, até quando isso aqui está sendo, né? Bom, mas já entramos nessa vida e agora começou a guerra. Fazer o quê? Enquanto isso, a gente só está ganhando. Vamos ver como os nossos começaram a tombar também. Rapaziada, vamos à casa do Sérgio. Eu acho que ele é extremamente calculista. Eu acho que esse cara vai dar um trabalho. Eu acho que ele vai dar uma reviravolta aqui e vai fazer uma baguncinha. Mas, é isso aí. Fizemos um bom capítulo hoje. Não morremos nenhuma vez, cara. Que maravilha. Que fase legal. Agora vamos até a casa do Sérgio matar o dito cujo. Mas a gente vai fazer no próximo capítulo, que será o décimo quarto, se não estou enganado. Você já sabe o que tem que fazer. Se estiver curtindo, curte, deixa o like aí, compartilha, comenta. Faz o que quiser para me ajudar com esse algoritmo do YouTube que está de sacanagem comigo. E a gente se vê no próximo episódio. Demorou? É nóis. Valeu!